Passa em recordes, melhor que tá tendo É uma assim no beat É uma assim no beat na vida O Caio Vini na voz Toda madruga ela bebe e me liga Fala que sente falta de aventura Todas minhas fotos, essa mina cobiça Tá mais na minha bota do que viatura Toda madruga ela bebe e me liga E se eu não atender a bebê fica puta Sabe que é foda a vida de artista Várias no contato buscando aventura Ela pede pra bota, eu coloco Faz cara feia se eu não colocar Ela fuma o beck e o bolo Nós fode na brisa até o sol Ela gosta de perigo, cuide adrenalina Dá uns gole no puro e me pede pressão Deixar o sigilo, o homem escondido Depois nós coloca a culpa no tesão Mó conexão, eu e ela Cabo numa vela, o cheiro Da brisa e de amor no ar Nós bota com pressão, solta na vanguela Só não pode se apaixonar Mó conexão, eu e ela Cabo numa vela, o cheiro da brisa e de amor no ar Nós bota com pressão, solta na vanguela Só não pode se apaixonar Toda madruga ela bebe e me liga Fala que sente falta de aventura Todas minhas fotos, essa mina cobiça Tá mais na minha bota do que viatura Toda madruga ela bebe e me liga E se eu não atender a bebê fica puta Sabe que é foda a vida de artista Várias no contato buscando aventura Ela pede pra bota, eu coloco Faz cara feia se eu não colocar Ela fuma o beck e o bolo Nós fode na brisa até o sol Ela gosta de perigo, cuide adrenalina Dá uns gole no puro e me pede pressão Deixa num sigilo ou mais escondido Depois nós coloca a culpa no tesão Mó conexão, eu e ela Cabo numa vela, o cheiro da brisa e de amor no ar Nós bota com pressão, solta na vanguela Só não pode se apaixonar Mó conexão, eu e ela Cabo numa vela, o cheiro da brisa e de amor no ar Nós bota com pressão, solta na vanguela Só não pode se apaixonar Passa em recordes, melhor que tá tendo Passa em recordes, melhor que tá tendo